Aqui pessoal, mostrando pra vocês o Campo de Ubatumirim, Recanto do Chacrinha, Campo do Chacrinha. Olha aqui o verde aqui, o contraste com o verde escuro, verde claro, no tadeirinho já está entardecendo já. As neblinas saindo lá da montanha, descendo a montanha e o sol refletindo nessa vegetação mais verde. Aqui no fundo é o Rio Kiriri, e aí a gente está instalado aqui, um camper easer. A gente depois vai abrir e mostrar pra vocês como é que funciona. E aqui o camping pessoal, hoje está 23 de junho de 2024, hoje na terça-feira está vazio o camping, tem uma combi-home ali, um camper, uma camiseta com um camper aqui, aqui essa casinha verde claro é os banheiros. E aqui é toda a área do camper, toda a árvore tem energia, aqui tem ponta de água, então tem pra todos os gostos, tem pra combi-home, tem pra motorhome, tem pra campista mesmo de barraca. E lá no fundo é o nosso quintal, nosso quintal é o mar, daqui a pouco vamos lá mostrar o mar pra vocês. E o camping, gente, pé na areia mesmo. E saindo da porta do camping já vai ao mar. Aqui é muito gostoso, muito bonito. Hoje está muito mais calor do que lá em Caraguatatu, o Caraguatatu estava com o vento muito gelado. Graças a Deus aqui não está ventando, não está gelado o vento. Então, nossa, o clima aqui está uma delícia aí, ainda tem o salzinho ainda que está se pondo, mas ainda tem sol. Não costumo nem ter sol mais nesse horário e hoje a gente está contemplando com o pôr do sol do grande, a gente vai contemplar o pôr do sol que hoje vai ser lindo. Nós estamos ainda na lua cheia, estamos de maré alta. Agora, aqui, que delícia, gente, a visão aqui é maravilhosa. Aqui, para todo mundo você olha, é bonito. Que lindo, aqui é bonito demais. Dica para vocês, quando a maré está baixa, você consegue atravessar o Batumirim para a praia do Estaleiro. E aqui na praia do Estaleiro tem esse mercadinho aqui, muito bacana, tem muita coisinha aqui. E os preços estão bem em conta, viu? Não é muito fora, não. Lógico que é um pouquinho mais caro, mas não é exagerado, não. É, galerinha, agora com o lado desse rio maravilhoso, a maré abaixou, olha lá, o areião lá, olha que bacana. A gente está fazendo um ranguinho aqui e detalhe, com o peixe que eu peguei. É, ele tem tanto nome, é perna de moça. É perna de moça. É, perna de moça. É judeu. Você mesmo falou ontem, perna de moça. É, eu falei um monte de coisa, mas o que eu mais gravei é judeu. Não, tem outro, tem outro nome melhor, tem outro nome melhor. Tambara? Não. Você falou tudo os nomes lá da outra vez, ó. Outro. Como sempre, telefone. Pera aí que eu tirei um print. Olha aí, ó. Fresquinho. E de tarde eu vou pescar mais, pessoal. Estamos aqui fazendo um camper. Camperizer. Aí, que beleza. Eles falaram tanto nome desse peixe. Curvina do Mar. Papa Terra do Mar. Papa Terra do Mar. É, não. Tem vários, vários e vários nomes aqui. Mas, dizem que é uma delícia esse peixe. Não tem spin. Dizem que é uma delícia. E vamos ver se realmente o peixe é gostoso. Um arrozinho, um tomate e um peixe. E daqui um pouco, a gente faz um quilinho e vamos pescar mais. Quem sabe a gente pega mais, né? Lugar maravilhoso aqui, pessoal. Aqui é o Campinho do Chacrinha. Em Ubatumirim. 32 quilômetros de Ubatuba. Lugar maravilhoso. Praia calma, praia tranquila. Tem os banheiros, tem tudo. Arrugadinho. Dá muito trailer, muito motorhomer aqui. Fizemos amizade muito bacana. Tocamos viola. Ah, fizemos a costela de chão. Aí chegou o Chacrinha fazendo a costela de chão. Conhecemos. Fizemos muita amizade. Nossa, muito bacana. Muito, muito bacana isso aqui. E a gente segue nessa vida aí. E à tarde, vou pescar. Vamos ver se eu consigo pegar uns peixinhos maiores. E vou filmando pra vocês. Vamos continuar o nosso almoço aqui. Logicamente que nós não vamos fritar o peixe aqui na Camperiz. De jeito nenhum. Pusemos fogãozinho. Pra essa hora é bom ter o fogão portátil. Vamos ver se vai chiar. Vai lá. Vamos ver. Olha. Olha. Aí sim, olha. Na beira do rio. O rio tá aí, olha. Rapaz, olha. Aí é diferenciado, hein. Que lugar, hein. Que lugar. Que sossego. Que paz. Não tem uma música enchendo o saco. Meu Deus. Nós vamos usar o nosso pegador novinho, estreando. Tá tudo estreando aqui, ó. Esses talheres novos aqui, ó. Comprou na... Na Shopee que você comprou isso? Sim. Na Shopee. Baratinho, pessoal. Pensa, vem completinho. Demais. Aqui é uma seca improvisada aqui. Do lado de lá, tem uma casinha lá. E o resto é só rio e praia. Olha se isso não é refeição, entanto. Peixe fresquinho. Uma salada de tomate com alface. E um arroz. Uma cervejinha. Na beira da praia. É. É. Aí sim. Bora. Bora, ó. Estão servidos? Aí sim, hein. Chegando a mais entardecer aqui. Coisa de cinema. Olha isso. É bonito demais, hein. Show de bola. É, pessoal. E nossa janta hoje. O que que é de janta hoje? Estroganofe de camarão. Olha aqui. Estroganofe de camarão. Ahn? Ó. E arroz em branco. E uma batata. Uma batata. Pronto. Fechou. É, simplesinho. Fechou. Comer agora. Pra gente se recolher pra amanhã. Pra mais um dia. De pescada. De pescada. Amanhã tem que pegar mais peixe, hein. É, pessoal. Saímos de Caraguá. Subimos a serra. Foi um curso de a serra. Porque tava interditada a Mois. Pra subida. Vim pela estrada antiga. E agora, aproveitamos pra vir aqui. É parecida do norte. Agradecer a nossa viagem, né. Agradecer tudo. Mostrar pra vocês. Olha aí. Muito grande aqui. Muito, muito, muito grande. Chuva é. Não fazendo frio, viu. Muita chuva e frio. Vai lá. Vamos, nebina, na serra. Amém. Amém.